O mundo acompanha o desenvolvimento de remédios contra a Covid-19. Entre os novos tratamentos, uma pílula da Pfizer tem mostrado bons resultados. Inclusive, ontem, aqui na Jovem Pan News, nós conversamos com o brasileiro que teve acesso a esse comprimido. Veja na reportagem de João Vitor Rocha. Um brasileiro foi a primeira pessoa em Israel a tomar o medicamento Paxlovid, a pílula da Pfizer, para tratar a Covid-19. O economista Sincha Neumark sofre da doença de Crohn, um problema autoimune. Após tomar cinco doses das vacinas, Neumark contou que não teve qualquer tipo de anticorpo. Com o quadro de Covid piorando, o brasileiro foi acionado pelos médicos sobre a possibilidade de tomar o medicamento que havia chegado há poucos dias a Israel. Mesmo sem qualquer experiência prévia, Neumark aceitou a medicação e conta que melhorou. E no meu caso, isso aconteceu, eu fui diagnosticado na sexta, no domingo eu já estava tomando remédio. Na segunda, mais ou menos 17 horas depois, eu estava sem febre, sem dor de garganta, um pouco menos de dor de cabeça. Em termos de efeitos colaterais ali do remédio, muito cansaço, parece que você sai de uma Covid e vai para uma mononucleose. Mas certamente no meu caso, de casos que são pessoas mais velhas, com 60 anos para cima, certeza faz sentido tomar, sem dúvida nenhuma. A infectologista Raquel Stuck diz que o medicamento é indicado para pessoas que não responderam adequadamente à vacina. Ela não substitui a vacina. A vacina tem por objetivo já prevenir que a gente tenha a infecção pelo coronavírus, de que a gente contraia a Covid. Já esta medicação, ela tem por objetivo, uma vez que eu contraí a Covid, impedir que eu tenha uma evolução grave da doença. A infectologista ressalta que o medicamento diminui o risco de uma evolução para formas graves da Covid em 89% das pessoas que fizeram uso da medicação.